Na Bolívia, dois bebês morreram no Hospital da Mulher por falta de cuidados médicos. O governo pede que os trabalhadores da saúde suspendam a greve indefinida. As clínicas públicas estão paralisadas há mais de 40 dias. Os médicos continuam com a paralisação, apesar do governo ter atendido a principal reivindicação da categoria. A greve era contra um decreto que aumentava a jornada de trabalho de 6 para 8 horas diárias. Outras mortes já ocorreram por causa da falta de atendimento médico.